Esta é a grande final. Hoje iremos acompanhar as emoções de Atlético Mineiro e Flamengo. E agora, o hino nacional brasileiro. E agora, o hino nacional brasileiro. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. E agora, o hino nacional brasileiro. E é o arredondo do meu aqui. Tem muita coisa em jogo hoje. A partida é decisiva. Não dá pra bobear. Ela também não pode ficar só lá atrás na casinha, morrendo de medo do adversário. Espera um jogo nervoso, mas também muito importante, muito gostoso de assistir. O hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro. Jogaram a bola ali, na direção da cozinha do adversário. Pior que dançar com a irmã. A rapaziada tá mesmo, é com preguiça, viu? Tava esperto no lance, hein, brincar? Olha aqui uma bola cheia de um redondinho. Essa saiu, deu vida. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. E eu não narrei nenhum gol até agora, hein? Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. E agora, malato? O que você vai fazer com o Nenê aí, hein? Vai dar banho nele? Bola com o Neymar. Parar. Ali na bandeirinha, perto do assistente, pronto pra bater o escanteio. Afastou o perigo do jeito que puder. Que cacinho que ele tá humilhando a zaga. Dá um look aí no cronômetro. Meia hora do primeiro tempo. Tá bom, tá bom. Aí pela esquerda tá legal. Sem nenhuma opção de passe. Olha a chance. É do... E será que vai ser o gol do título? Olha aí, tá vendo? Deram um presente pro cidadão e ele agradeceu. Pediram pra tomar o gol, né? Olha a moleza que eles deram dentro da área. O Flamengo conseguiu se recuperar da sua desvantagem no primeiro jogo. E agora, tá firmão lá na frente. Valeu, foi uma boa chance. Aqui que saiu o gol. Essa passou muito perto. Quando saiu do pé dele, eu achava que era gol. Parar. Ele tá descendo do vinho, levinho, levinho pela esquerda. Rápido. Olha aí, olha aí. Acho que o gol. Voltou pra fora do gol. Ele percebeu pra onde ir o tiro de meta e fez o corte na hora H. Boa, boa. Boa, boa. Parar. Olha lá, tá todo mundo se mandando pela esquerda. Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. Olha lá, olha lá. Tem um monte de gente esperando o cidadão chegar. É, não espalhou um toque da defesa, não. Gostei, gostei. Vai em pé, a bandeira do lado de cá. Vai em pé, a bandeira do lado de cá. O árbitro apita ao Fioch. Chegamos ao final de um primeiro tempo muito movimentado, de alta vibração e muita tensão. Chamamos mais uma vez Mauro Betti. Ô, Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? O Flamengo está na frente e, por enquanto, está merecendo, até porque não houve nenhum grande erro de arbitragem. O jogo é muito bom, mas pra manter esse nível, esse placar, precisa continuar jogando muito bem. Eu não vou falar que 2x0 é um placar muito perigoso, porque 1x0 só é muito mais perigoso. Tem de jogar um pouquinho mais pra evitar empate ou, quem sabe, até virar. Lucas Ocampos vai tentar achar alguém lá na área. Manda ela pra onde ela for. Marcação cerrada em cima, sem dar espaço, o cara conseguiu ainda finalizar. Joga cego no meio da cozinha, senão derruba o caldeirão de arroz. Jogou pra onde o nariz tá apontando e acabou arrumando a cozinha. Despachou a bola pra frente. E acaba arrumando a casa lá atrás. Rolho no lance. Afastou o Felipe do jeito que deu. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Ah, muito foda. Não vai dar pra pegar, não. Não vai dar pra pegar! Carvalho jogado pela direita agora, agora, agora tem que fazer ela chegar até o pagode. Leymar. Acertou o passe cumprido. Ganso mostrou o seu faro de gol hoje. Ganso vai se mandando ali pelo lado direito. Aí ele arrumou a cozinha, botou tudo em ordem, pano de prato em cima da mesa. Vamos embora. Vamos para o gol. Vamos ter uma substituição. O Bonitão já está ali prontinho para entrar em campo. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Calma ela pela lateral. O jogador de descanso se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair. Jogou para a área. O que? Ah, deixou o caminho. Foi. Bolaço. E agora o time está na frente na sombra do placar agregado. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou no jeito que queria e depois saiu para o abraço. O Flamengo ainda está empatando o jogo, hein? Mas a situação mudou completamente para a equipe. Essa tem endereço. É do Flamengo! E olha só. Agora a rapaziada está na frente na sombra do placar agregado. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betty, mais conhecido como Cabelos ao Vento, sobre esse gol. O que que você acha? Anote a lição de moral e futebol. Muitas vezes quantidade não significa qualidade. Tivam 300 jogadores dentro da área. E quem estava marcando o cara que fez o gol? O Flamengo conseguiu se recuperar da sua desvantagem no primeiro jogo. E agora, a firmão lá na frente. O time da casa vai sentir a pressão no adversário. Porque o gol marcado como visitante vale como critério de desempate. Agora a vantagem subiu para dois gols. Ah, eu falei. Mas todo o espaço que deram para o malandro ali, estava na cara que isso ia acontecer. Estava na cara. Mérito para o cara que fez o gol. E vai ter sempre mérito. Mas com uma defesa como essa, para, entre aspas, marcá-lo, aí, eu não sei se eu faria o gol, não. Mas qualquer um faria. Agora sim! Fechou o cachorro! Veja de uma, negão! Veja, veja! Neymar! Veja, 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 veja! O jogo acabou. Foi sem dúvida um título merecido. Está todo mundo de parabéns. Domingo fez história. E hoje merece levar pra. Agora é que o dia passa junto com uma corrida e fazer a fé. E aí, veja, veja, veja! E aí, veja, veja! E aí, veja! Senhoras e senhores